Logo após o descarregamento, o mel recebido de cada produtor é pesado, identificado e registrado. O registro da entrada do mel possibilita a identificação de sua procedência a fim de assegurar a rastreadibilidade do produto. São utilizadas fichas de recepção do mel para o registro de informações sobre o produtor e a quantidade fornecida. Cada entreposto pode adotar sistemas de codificação próprio para facilitar a identificação. Em seguida, coletam-se amostras de cada embalagem para serem analisadas. Os objetivos das análises nas amostras recebidas são avaliar a qualidade do mel e determinar ou não a sua utilização. Enquanto aguarda-se a liberação dos resultados das análises, os meis devem ser mantidos em local específico sobre estrados ou prateleiras, de forma que a embalagem não fique em contato com o chão. Nesse caso, o local e as embalagens devem ser identificadas com placas com placas contendo os dizeres em análise. Se os resultados das análises estiverem em conformidade com o estabelecido pela legislação e pela indústria, o mel poderá ser processado. Nesse caso, as embalagens e local de armazenamento do mel devem ser identificados com placas de aprovado. Se os resultados das amostras não atenderem ao padrão estabelecido, serão colocadas em separado, identificadas com placas escrito reprovado. Os meis aprovados para o processamento são aquecidos em uma estufa. O objetivo do aquecimento nessa etapa é a descristalização do mel, promovendo o aumento da sua fluidez e viabilizando o bombeamento para as tubulações. Esse processo de descristalização prevê a adoção de temperatura ambiental em torno de 80 graus, para que a temperatura do mel não alcance valores superiores a 40 graus. Os baldes plásticos são colocados na estufa, que corresponde a uma sala climatizada com corrente forçada de ar quente. Com o mel a 40 graus, o tempo de aquecimento para fluidificação pode variar de 12 horas a até 7 dias, dependendo da quantidade de mel e do estágio de cristalização. O emprego de altas temperaturas pode alterar muitas das propriedades do mel, como reduzir sua atividade diastásica e aumentar os níveis de hidroximetil furfural, HMF, que são importantes indicadores da qualidade do produto. Por isso, amostras são coletadas para análise após essa etapa. A partir da descristalização, o deslocamento do mel de um ponto para o outro é feito por meio de bombas. Como os meis estão acondicionados em baldes, utiliza-se um tanque pulmão para o armazenamento intermediário, determinando um fluxo constante durante o bombeamento. A cristalização do mel representa um importante problema tecnológico, dificultando a manipulação e a fluidez nos processos. Portanto, o aquecimento aplicado dissolve os cristais, diminuindo a viscosidade, tornando o mel líquido, pronto para ser bombeado para tanques homogeneizadores. Esses tanques também possuem aquecimento para fundir possíveis cristais de açúcar que não tenham sido liquefeitos na estufa. Os meis provenientes de diferentes fornecedores são misturados durante oito horas para a formação de lotes homogêneos em relação à cor, sabor, aroma e consistência. Dos tanques homogeneizadores, o mel é transferido para o pasteurizador, onde ocorre o tratamento térmico do mel. A legislação estabelece várias combinações de tempo e temperatura para pasteurização. A empresa adota uma delas e deve observar fielmente os limites quanto à temperatura e o tempo de aquecimento. A transferência entre os tanques é feita por meio de tubulações. O aquecimento ocorre sob agitação e no processamento do mel a pasteurização objetiva à redução de leveduras, prevenindo assim a fermentação. A filtração ocorre sob pressão. Processo em que o mel é forçado a passar por um filtro de camisa dupla, onde as sujidades ficam retidas. A filtração ocorre durante o tempo em que o mel é submetido à pasteurização. A remoção de pequenas partículas suspensas deixa o mel mais límpido e claro, portanto mais atraente ao consumidor.